Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Sepúvia e eu faço parte aqui do Repertório Oficial. E nesse vídeo você vai aprender um passo a passo para você montar a sua introdução da redação do Enem utilizando uma música. Além disso, a gente vai te passar mais à frente desse vídeo uma fórmula pronta utilizando a música Pais e Filhos do Legião Urbana. Então é um vídeo muito completo. Você vai aprender como que a gente se utiliza desses repertórios para fazer o nosso texto, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que você precisa fazer para montar a sua fórmula de introdução é justamente procurar uma música. Obviamente é procurar uma música, só que não qualquer tipo de música. Primeiro, uma música que você escute, uma música que você tenha a letra todinha dela decorada na sua cabeça. Existem várias aí que sobretudo cabem para diversos temas. Exemplo, do Legião Urbana nem se fala. Há tempos, Tempo Perdido, Pais e Filhos, muitas músicas que cabem aqui. Nesse vídeo em específico a gente vai utilizar a música Pais e Filhos com a letra É Preciso Amar as Pessoas Como Se Não Houvesse Amanhã. Veja, em todo tema essa música vai caber. Porque independentemente do que aconteça, você precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você poderia também utilizar outra letra do Legião Urbana, em que a gente já passou em outro vídeo aqui. Por exemplo, Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Essa letra é da música Que País É Esse? Mas você precisa pegar ali uma música que você conhece. Uma música que sobretudo você tem costume de escutar. Porque veja, quando você faz isso, você vai lembrar dessa música lá no dia da sua prova, beleza? Então esse é o primeiro passo, é você pegar uma música que cabe para diversos temas. Principalmente aqueles temas que falam sobre questões sociais. Sobre preconceito, discriminação, falta de acessibilidade, falta de amor, falta de bem comum, enfim. Agora a segunda coisa é que se aqui é muito óbvio. Você vai contextualizar essa música que você está pegando, essa letra de música que você está pegando, ao tema que você está escrevendo. E é por isso que você precisa pegar uma música que é bem ampla. Porque nessa parte aqui, você apenas vai jogar o tema na fórmula, e vai falar que esse tema, essa temática, exatamente como ele é, tem representação justamente nessa música. Você vai fazer uma espécie de comparação da música com o tema. Por exemplo, você pega a música Ninguém Respeita a Constituição, Mas Todos Acreditam no Futuro da Nação. Você vai falar que a música representa de modo atemporal a questão da temática, justamente porque todo mundo acredita nas nossas leis, mas ninguém a segue. É justamente isso que você vai fazer, e nós iremos te mostrar na letra da música Pais e Filhos, beleza? Então o primeiro passo é você procurar uma música, é você achar uma música que você gosta, que sobretudo cabe para diversos temas. Segundo passo é você contextualizar a música, o tema que você está escrevendo, deixando essa temática sobretudo de maneira clara. Agora a última coisa, obviamente, é você colocar a sua tese. E não é qualquer tipo de coisa que você vai fazer. Você precisa colocar sua tese encaminhativa, né? E é claro que você sempre vai utilizar da nossa estrutura em que a gente vai te passar agora. Veja, a sua tese sempre vai ser essa. Logo, é necessário a análise da problemática, tendo em vista dois fatores. Entre parênteses, coloque o D1 e entre parênteses novamente coloque o D2. Ou seja, nessas partes em parênteses, você vai enumerar aquilo que você vai dizer no primeiro e no segundo paráfro de desenvolvimento. Lembre-se do que é a tese. A tese nada mais é do que a sua opinião sobre a temática. Logo, você vai falar que você precisa analisar aquela temática. Com foco no quê? Em D1, né? Pode ser, por exemplo, com foco no preconceito que ela demonstra. Ou no D2, num foco em que a cultura brasileira tem como consequência essa problemática. Essa é a sua introdução. Essa é a teoria do passo a passo pra você montar a sua própria fórmula. Agora, a gente vai aqui te exemplificar na prática. Utilizando, é claro, a nossa própria fórmula sobre essa música do Legião Urbana Pais e Filhos. Então, sobre o quadro aí. Vamos lá, galera. E a fórmula começa o seguinte, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Veja, a primeira coisa que a gente coloca nela é justamente a letra da música. E a gente continua, olha. Esse é o trecho da música Pais e Filhos, da banda Legião Urbana, em que faz a representação do mundo contemporâneo, a partir da analogia das relações líquidas. O que são essas relações líquidas? São relações sem profundidade. São relações sem empatia. Sem você se colocar no lugar da outra pessoa. São relações que se baseiam na contemporaneidade. Bauman falava muito sobre essas relações líquidas. E qual tema que não envolve empatia? Qual tema que não envolve você se colocar no lugar do outro? É justamente por isso que essa parte é tão ampla. Que essa parte vai caber pra uma infinidade de temas. E aí nós iremos mais à frente fazer a contextualização com o tema, jogando ele de maneira clara. Veja, desse modo, quando analisamos, perceba que nessa parte tá, coloque o tema em questão, que você vai colocar justamente a temática que você tá escrevendo, percebe-se a incidência da canção referida, o que deve ser discutido com a visão humanista, né? Perceba tanto que ficou legal a nossa contextualização. E aí, mais à frente, a gente coloca a nossa tese, em que iremos dizer. Logo, é necessário a análise da problemática. Haja vista dois aspectos. O primeiro e o segundo paráfito de desenvolvimento. Isso aqui é muito simples. É muito legal pra você utilizar pra todo tema que você for escrever. E, cara, utiliza sem medo. E daqui pra frente faz a sua própria fórmula, beleza? Agora, baixa o quadro aqui. Vamos aqui retomar. Primeira coisa, você vai procurar uma música. Uma música que cabe pra diversos temas. E uma música que, sobretudo, você tem ela na cabeça. Segunda coisa, você vai contextualizar o tema. Jogando ele de maneira clara pro seu corretor. E depois você vai colocar a nossa estrutura pronta. A nossa estrutura da nossa tese. É bem simples, é bem fácil. E isso vai caber pra qualquer tema. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal. Porque, diariamente, a gente coloca vídeos aqui sobre Enem, sobre a prova objetiva, sobre a prova subjetiva. Pra você, cara, gabaritar todas essas questões. Fechou? Deixa o like também, que é muito importante pra gente. E se você quiser esse material dessa aula aqui em PDF, resumido, de maneira organizada pra você. Você precisa fazer parte do nosso grupo do Telegram. Então, vai aqui no nosso link da descrição. É o primeiro link aqui. É só apertar e fazer parte do nosso canal. Fechou? É isso, galera. Até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.